Música Olá, bom dia, são 10 horas e o Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira já está no ar. E desde as 4 da manhã, policiais civis realizam uma operação contra o tráfico de drogas na zona sul de Manaus. Bruno Fonseca traz as informações. É isso mesmo, uma operação policial contra o tráfico de drogas foi realizada na manhã de hoje em alguns bairros da zona sul da capital. Uma grande quantidade de drogas e armas foram apreendidas, policiais militares e civis atuaram em ações em pontos de venda de drogas e entorpecentes. No São Lázaro, um forte traficante, segundo informações da polícia, foi detido e também apreendido uma grande quantidade de cafeína e drogas. Lembrando que essa é uma ação da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, motivadas por denúncias da população. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. E olha, a operação continua. Só para atualizar, são mais cinco pessoas presas e drogas e armas apreendidas. A apresentação acontece nesse momento na sede da SSP na zona norte de Manaus e mais informações você confere durante a nossa programação. E um homem foi preso ontem suspeito de fingir ser advogado, psicólogo e até pastor para aplicar golpes no careiro da várzea. O acusado foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira no fórum do careiro da várzea, distante de Manaus, a 25 quilômetros. Arnulfo Cordeiro de Melo se passava por advogado e ainda se dizia pastor evangélico e psicólogo. Ele ainda possuía carteiras de identificação para exercer as profissões que ele alegava ser. Ele se apresentou no fórum munido de uma procuração, um ato exclusivo do advogado, uma procuração à judícia. Nessa procuração ele se intitulava advogado, se apresentou. Quando foi realizado o protocolo, a doutora, a juíza de direito da comarca, estava presente junto conosco, já tinha passado a informação para ela, onde foi dada a voz de prisão para ele. Arnulfo abordava as vítimas nas proximidades da delegacia do careiro e se identificava como advogado para acompanhar os procedimentos. Ele foi atuado em flagrante por exercício irregular da profissão e responderá por falsidade ideológica e estelionato. E a justiça condenou ontem o estudante Tiago Fischi a quatro anos, dois meses e quatro dias de prisão, em regime semi-aberto. A sentença foi da juíza Luisa Cristina Marques, da Vara Especializada em Crimes de Trânsito. Ele foi condenado por causar, em janeiro do ano passado, a morte das jovens Brenda Braga Batista e Raíssa Brito, ambas de 21 anos. Tiago dirigia e perdeu o controle do carro que capotou na BR-174. O motorista teve a carteira de habilitação suspensa por oito meses e vai responder o processo por condução de veículo alcoolizado, homicídio culposo, lesão corporal culposa no trânsito e violação de suspensão para permissão de dirigir. E ontem pela manhã, no porto do Chibatão, um homem sumiu, caiu no Rio Negro, enquanto manobrava uma empilhadeira. Na portaria, os seguranças foram orientados a não dar informações. O passo para a gente aqui não é passar para ninguém, não, porque é a área conegada, é a área privada, né? Aí não pode passar nada para ninguém. Pelo rio, foi a mesma coisa, mas a presença de uma ambulância em uma das balsas e as máquinas paradas eram evidências de que algo estava diferente. A movimentação durante toda a manhã aqui no porto do Chibatão foi menor do que em relação aos outros dias da semana. O indício de que algo estava errado por aqui é que uma lancha que faz a segurança particular do porto acompanhou a nossa equipe de reportagem durante todo o nosso trajeto. Uma tentativa de evitar que nós nos aproximássemos do local exato do acidente. Dois funcionários trabalhavam na área de operações portuárias de máquinas quando a empilhadeira virou e caiu no Rio Negro. Verificamos que a profundidade lá é em torno de 58 metros de profundidade. Então, o bombeiro a gente tem como equipe para fazer as buscas, só que a gente tem um equipamento para fazer as buscas até 40 metros. Então, o porto do Chibatão lá verificou essa situação e acionaram uma outra equipe com outros equipamentos e eles fizeram esse mergulho. Então, fazendo esse mergulho, foi informado que eles encontraram a empilhadeira, fizeram as buscas na cabine e não encontraram o condutor da empilhadeira. A administração do porto do Chibatão informou que as causas do acidente são investigadas. O corpo de bombeiro já reiniciou as buscas pela manhã e, em nota, a marinha afirmou que uma equipe de inspetores navais já foi acionada para apurar o caso. Ontem, a Ponta Negra foi palco para o aniversário de 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não há o que comemorar. Os números de casos de crimes contra jovens cresceu quase 52% só aqui em Manaus. O evento que comemorou os 26 anos do ECA, que garante o cumprimento de diversas leis de proteção aos direitos das crianças, foi celebrado com muitas atrações culturais. Os avanços do Estatuto durante os últimos anos foram muitos, principalmente na redução do índice de exploração infantil. Mas ainda há muito o que combater. Por isso, outras ações ainda devem ser realizadas na capital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha, como todo mundo sabe, os direitos da criança e do adolescente. Lembrando que o dever da criança é um dever do adulto. E para tornar a sociedade mais consciente de seus deveres e obrigações, é preciso educar. Isso para a gente, enquanto educadores, reforça o nosso papel de garantir esse direito, que é um direito de cidadão. O que está, inclusive, na Constituição, que todos têm direito à educação e à saúde. Para este voluntário, a União dos Poderes Públicos e Privados é a solução para o enfrentamento da criminalidade juvenil no Brasil. Uma vez que a gente consiga fortalecer essa rede de proteção à adolescência e à infância, todo mundo ganha. A gente sabe que essa é uma problemática não exclusiva de Manaus, do Amazonas, mas de todo o Brasil. Então é importante. A gente está unindo os poderes público e privado. Vamos falar de esporte. Você vai ver agora uma fera no jiu-jitsu. Casey, de apenas nove anos, se prepara para o campeonato mundial. É mais uma promessa da nova geração do esporte. A menina de ouro do Alvorada. Casey Júlia, nove anos de idade. Uma das maiores promessas da nova geração da arte suave. O jiu-jitsu. A pequena já disputou seu primeiro mundial no ano passado e voltou para Manaus com a medalha de ouro no peito. Já no próximo sábado, ela vai disputar o campeonato mundial de jiu-jitsu esportivo 2016. O preparo da lutadora já está a todo vapor. Essas duas semanas faltando agora, um treinamento mais puxado, focando só para o campeonato mundial. Ano passado ela foi e se deu bem e esse ano eu tenho certeza que ela vai trazer mais uma medalha por orgulho da nossa comunidade e da nossa cidade. O pai nos conta que desde os dois anos de idade, a menina mostrou interesse pelo esporte. Bem, aí ela viu a academia e aí ela falava que queria, né, peiada. Então, esse sentido de peiada seria alguma luta, algum envolvendo golpes, né. Começou e começou vencedora. A Casey já está preparada e promete trazer medalha. Como é que o futuro vai sendo? Vai determinada, focada, independente de ter ganho ou não, se ganhar ou não. Vou ficar feliz porque o importante é competir, né, mas o mais importante é eu trazer a vitória. Eu estou confiante e sei que quando eu chegar lá eu vou dar o meu melhor. Agora é só torcer e esperar o resultado. Boa sorte para a Casey. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho